Nesse dia 11 de maio, quem está completando 23 anos de trajetória na Serra Gaúcha, a Carreira Alimentos. Fundada em 1999, na cidade de Farroupilha, onde mantém sua sede administrativa, a Carreira Alimentos produz cortes resfriados e congelados de frango e embutidos. Conta com uma unidade no município de Boa Vista do Sul, onde encontra-se instalada sua planta industrial do segmento de embutidos. Além disso, possui granjas e incubatório no município de Encantado, região do Vale do Taquari. E nós do Grupo RS Com viemos comemorar essas mais de duas décadas de conquistas bem de pertinho, conhecendo a rotina da Carreira Alimentos aqui em Farroupilha. A empresa segue rígidos controles de qualidade. Antes de entrar na produção, vestimos o uniforme completo, guarda-pó, botas lavadas, mãos limpas e sanitizadas. Lá no começo de tudo, a empresa familiar contava com aproximadamente 50 colaboradores. Hoje, já são mais de 800 pessoas que atuam de forma direta na carreira de embutidos e literalmente ultrapassou fronteiras. Além de vender para todo o Brasil, exporta para mais de 30 países, divididos entre África, Oriente Médio e Ásia. Os colaboradores atuam em uma produção verticalizada, ou seja, desde a criação de matrizes, produção de ovos férteis, incubação, pintos de um dia, criação de frangos de corte, fábrica de rações balanceadas, abatedouro, sala de cortes e embutidos que chegam com a maior qualidade na mesa do consumidor final, garantindo assim o controle integral no processo de produção. Eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos mais de 850 colaboradores, agradecer aos nossos criadores, aos nossos motoristas, representantes, clientes, consumidores, a todos que fazem parte desse projeto, dessa empresa. E, claro, nesses 23 anos de história, não poderíamos deixar de agradecer ao nosso presidente, meu pai, Geraldo Carreta. O idealizador desse projeto, que lá atrás, com aquele sonho, ele persistiu, lutou, conseguiu montar o projeto, e com a ajuda desses todos colaboradores que ao longo desses anos participaram, estamos aí hoje completando 23 anos de história. A carreira atualmente produz cerca de 200 toneladas por dia. Fazendo a nossa produção anual, a gente alimenta, hoje em dia, 1 milhão, 150 mil pessoas anualmente. É motivo de orgulho, não só para os diretores da empresa, mas sim para cada colaborador que coloca o seu esforço, a sua vontade em fazer isso acontecer. É realmente muito gratificante, eu só tenho a agradecer a cada um que faz parte desse projeto. A Carreira segue rigoroso controle de qualidade, possuindo o selo do CIF, Serviço de Inspeção Federal. A empresa conta com produtos peso padrão, facilitando o atendimento do lojista. Ainda, a logística de entrega de seus produtos é rápida e eficiente. Em algumas regiões, o cliente pede em um dia e recebe no outro. Outro destaque é o cuidado com o meio ambiente. Visando a sustentabilidade, a empresa possui eficaz estação de tratamento de fluentes. Pensou em fazer uma receita saborosa? A Carreira Alimentos tem os ingredientes selecionados para você. Seja para o lanche, o almoço ou para aquela janta toda especial. A Carreira conta com um mix de mais de 129 produtos para atender mercado interno e externo. Com destaque para a linha de bandejas resfriadas, com a garantia de produtos fresquinhos. Asegurando seu sabor e qualidade no preparo. Na linha de embutidos, também destaque para as salsichas e as mortadelas com nova formulação e embalagem. Quando você for fazer as suas compras, lembre desse nome. Carreira Alimentos. Sabor e saúde para a sua família. Viva a Carreira Alimentos!